A palavra de vida eterna da segunda carta de São Paulo a Timóteo capítulo 1 versículos 1 a 8 Paulo apóstolo de Jesus Cristo pelo designo de Deus referente a promessa de vida que temos em Cristo Jesus a Timóteo meu querido filho graça misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus nosso Senhor dou graças a Deus a quem sirvo com a consciência pura como aprendi dos meus antepassados quando me lembro de ti dia em noite nas minhas orações lembrando-me das tuas lágrimas sinto grande desejo de rever-te e assim ficar cheio de alegria recordo-me da fé sincera que tens aquela mesma fé que antes tiveram sua avó Loide e tua mãe Eunice sem dúvida assim também é a tua por este motivo exorto-te a reavivar a chama do dom de Deus que recebeste pela imposição das minhas mãos pois Deus não nos deu um espírito de timidez mas de fortaleza de amor e sobriedade não te envergonhes o testemunho de nosso senhor nem de mim seu prisioneiro mas sofre comigo pelo evangelho fortificado pelo poder de Deus a igreja hoje celebra dois grandes amigos de São Paulo São Timóteo e São Tito pessoas que foram cultivadas ainda muito jovens porque a Timóteo se dirige uma palavra quando São Paulo diz ninguém estranhe pela juventude que tens para oferecer nosso senhor através do apóstolo São Paulo acompanhou estes homens que foram bispos discípulos que marcaram a igreja no seu tempo a Timóteo Jesus através do apóstolo São Paulo dirige uma palavra muito forte que pode chegar ao coração de cada um de nós Deus não nos deu um espírito de timidez mas de fortaleza e sobriedade a Timóteo o apóstolo diz não te envergonhes o testemunho de nosso senhor nem de mim seu prisioneiro espírito de força e não timidez coragem para viver o evangelho coragem para testemunhar a nossa fé são grandes desafios oferecidos a cada um de nós pelo amor do coração de nosso Deus queremos pedir que essas graças nos sejam concedidas a fim de que nós também enfrentemos com coragem com firmeza todos os obstáculos e não esmureçamos quaisquer que sejam esses obstáculos na vivência da nossa fé é palavra de vida eterna Música 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 Legenda Adriana Zanotto